Fala pessoal, tudo bem? Olha, já teve alguma ocasião que seu Wi-Fi esteve lento e você não sabia quem está conectado no seu Wi-Fi? Suspede que tem algum intruso que tem sua senha e sendo que você não passou, você não autorizou o uso dessa pessoa na sua rede Wi-Fi? Pode ser alguém da sua família que passou a senha para essa pessoa, alguém que sabe além de você Ou essa pessoa pode ter conectado no seu Wi-Fi, porque existem muitos métodos aí para conectar em Wi-Fi com segurança fraca Se você tem Wi-Fi com segurança fraca, essa pessoa pode ter entrado no seu Wi-Fi, pode ter usado esse método para conectar no seu Wi-Fi E se você está achando o seu Wi-Fi muito lento, muito lento, além do normal aí E suspeita que tem gente aí que você não autorizou conectado nele Então com o método de hoje pessoal, eu vou ensinar para vocês a como ver quem está conectado no seu Wi-Fi E bloquear essa pessoa, se caso tiver alguém que você não autorizou conectado no seu Wi-Fi, ok? Mas antes de tudo pessoal, já conto com o seu like aqui embaixo e com o seu feedback aqui embaixo também O seu comentário aqui, falando sobre o método, se você gostou do método, se foi bom, se funcionou com você ou se te ajudou Comenta aqui embaixo que eu gostaria muito de estar sabendo sua opinião em relação ao método e em relação ao vídeo E também se você não for inscrito, chegou agora no canal, se inscreve aí embaixo, o que é que está esperando? Se inscreve aí, que é de graça, aproveita que ainda é de graça E ativa o sininho das notificações Vou estar postando vídeos aqui no canal todos os dias, sempre às 20 horas da noite Então é isso, sem mais delonga, vem comigo E bom pessoal, para você fazer isso, você vai precisar de dois aplicativos O nome de um é FING e o nome de outro é IPTOLS O FING serve para você verificar quem está conectado no seu Wi-Fi E o IPTOLS serve para você entrar nas configurações do seu roteador Se caso você quiser bloquear alguma pessoa, beleza? Eu vou deixar o link dos dois aplicativos aí no começo da descrição Os dois links aqui no começo da descrição, ok? Então pessoal, primeiramente você vai entrar no FING Conectado no seu Wi-Fi, beleza? Você tem que entrar nesse aplicativo conectado ao seu Wi-Fi No meu caso aqui, já estou conectado no meu Wi-Fi Como vocês estão vendo ali em cima, NTDROID, beleza? E aqui em cima pessoal, ele está fazendo escaneamento Já até acabou aqui, ó Vou fazer aqui novamente, clicando aqui nesse círculo aqui pessoal Você vai clicar e aqui ele vai fazer o escaneamento Para verificar quem está conectado no seu Wi-Fi Quando chegar sem, quer dizer que o aplicativo já terminou o escaneamento E aqui pessoal, vai aparecer para você habilitar essa opção Ativar reconhecimento de dispositivos O aplicativo vai reconhecer os dispositivos que estão conectados no seu Wi-Fi Então você vai habilitar aqui, ó Habilitou? Beleza! Bom, e aqui pessoal, ele já diz aqui, ó Os dispositivos que estão conectados no seu Wi-Fi No caso aqui, o primeiro é sempre o nosso roteador No meu caso aqui, o meu roteador Max Print É o primeiro aqui, ó Sempre o roteador da gente vai estar aqui No primeiro lugar No segundo aqui pessoal, tem o meu celular Que é esse aqui que eu estou segurando Motorola Moto G4 Aqui tem minha lâmpada, ó A TV aqui, daqui de casa Samsung Aqui também tem o meu outro celular Que estava conectado Está aqui até invisível, ó Quer dizer que não está online Não está conectado no Wi-Fi, ok? Aqui você pode fazer novamente aqui, ó O escaneamento, clicando aqui em cima Ó Quando chegar a 100 Quer dizer que ele já terminou, ó Aqui em cima, tá vendo? Beleza! Tem 4 dispositivos conectados no meu Wi-Fi Bom, aqui você vai ver Que a gente está conectado no seu Wi-Fi E se caso tiver algum dispositivo que você não conheça Algum dispositivo estranho aí Que você não conheça Que não seja da sua casa Ou que não está autorizado A conectar aí na sua rede Wi-Fi Você pode estar clicando Vamos supor que Esse Motorola Moto G4 Seja um intruso Uma pessoa que tem celular E está conectado no meu Wi-Fi O que eu vou fazer para bloquear essa pessoa Para bloquear esse dispositivo Você vai clicar nele E aqui, pessoal Assim que você clicar nele Você vai descer até aqui embaixo Aqui no finalzinho aqui, ó E aqui ele vai ter O endereço MAC dessa pessoa Desse dispositivo que está conectado No seu Wi-Fi No caso do meu É esse aqui, ó Esse endereço MAC aqui Você dando um clique aqui, pessoal Ele vai copiar Para a sua área de transferência Você dando um clique somente aqui No endereço MAC Você vai estar copiando Bom, vamos supor que eu queira bloquear Aquele dispositivo De estar acessando a internet Do meu Wi-Fi Bom, copiou o endereço MAC Clicando lá Você vai vir até o IPTOLS Que é esse segundo aplicativo aqui, ó Que serve para você entrar Nas configurações do seu roteador Você vai dar um clique nele E aqui ele vai estar carregando E vai achar aqui, ó As configurações do seu roteador, ó Até o inicial do IPTOLS Você vai estar clicando aqui, pessoal Nesses três pontinhos aqui, ó E vai estar clicando em Configurar roteador E aqui, pessoal Ele vai pedir o nome de usuário E senha do seu roteador Se você não tiver configurado Nenhum nome de usuário e senha Você testa Essa palavra aqui, ó Ademim Tanto na senha Como no usuário Você coloca Essa palavra aqui Que está aqui, ó Escrita aqui, ó Mas no meu caso O meu roteador Tem usuário e senha Que eu configurei Então eu vou dar um pausa aqui Enquanto eu coloco aqui E já volto Olha, pessoal Já entrei aqui Nas configurações Do meu roteador Agora eu vou até As configurações Vou até essa engrenazinha Aqui em cima Bem pequena aqui, ó Vai carregar aqui E vai vir para as configurações Do meu roteador No caso de vocês, pessoal Você pode ter um roteador Diferente Do meu, né O meu roteador Meio estranho Acho que Quase ninguém conhece Ele, o MaxPrint Pode ser que o seu Seja um pouco diferente Mas você vai procurar A opção chamada Filtragem De Mac, beleza Você vai procurar Essa opção aí Nas configurações Do seu roteador No meu caso Fica nessa opção Aqui, ó Ó Dá um clique aqui E aqui, pessoal Eu vou até vir aqui, ó Na opção Filtragem de Mac Essa terceira opção Aqui, ó E aqui Eu posso estar Ativando aqui, ó Ativar o filtro do Mac Estava desmarcado Você marca Se tiver desmarcado o seu Você marca E aqui você pode, ó Colocar aqui O endereço do Mac Dessa pessoa Aqui, pessoal Ó E aqui você vai pegar O Mac aonde? Você vai lá É... Lá no Fing de novo E aqui você vai olhar Aqui, ó O Mac Vai olhar aqui o Mac E vai escrever Aqui dentro desse campo E depois de ter feito isso, pessoal Colocado todo esse Mac aqui, ó Sem faltar nada, beleza? Todo esse Mac aqui, ó Depois de ter colocado Todo esse Mac Você vai clicar aqui Em salvar E aplicar No meu caso aqui Eu não coloquei Porque Eu não quero colocar Mas Se você quiser Você coloca nesse campo aqui E depois clica aqui Em salvar E aplicar Nessa opção aqui Salvar E aplicar, ok? E essa pessoa Não vai estar conseguindo Acessar a internet Do seu Wi-Fi Ela vai conseguir sim Conectar no seu Wi-Fi Mas Não vai estar gerando Internet pra ela Ela vai estar conectada Só que não Ela vai estar pegando A internet lá no celular dela E ela vai abusar De estar conectada E não está conseguindo Usar a internet E vai parar De conectar no seu Wi-Fi Vai-se embora E vai deixar de conectar Aí na sua rede Wi-Fi Sem a sua autorização Ok? Então é Bom pessoal Então o vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça do seu like Aqui embaixo Que ajuda muito Na divulgação do vídeo Ajuda muito mesmo E comenta aqui embaixo Também Sua opinião Em relação ao vídeo Em relação ao método Aí se funcionou com você Ou se te ajudou Ou não Como de costume Eu recebi um próximo vídeo Até a próxima Valeu Falou Um abraço E fui